E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui, onde eu vou tentar encontrar com aquela menina que a gente conheceu no vídeo vestido de mendigo. Não sei se vocês lembram aí, mas a gente fez um vídeo vestido de mendigo, onde a gente tava com a CB1000. E nesse vídeo, teve uma menina que acabou me ajudando, me dando uma esmola ali. E ela acabou vendo que aquilo se tratava de uma pegadinha. Ela mesmo se ligou assim que aquilo, tipo, era uma trollagem. E gente, nesse vídeo, ela me pediu uma carona. Ela falou, já que você pegou meu dinheiro aqui, você podia me dar uma carona. Só que na hora, eu não tinha outro capacete na moto. E eu acabei pegando o telefone dela e deixei pra dar uma carona pra ela em outro dia. E vai ser hoje que eu vou tentar dar essa carona pra ela. Eu tô com o telefone dela aqui, então eu vou ligar pra ela e vou chamar ela pra sair. Vamos ver o que ela vai me falar? Bom, vamos ligar aqui já, mano? Eu vou desbloquear aqui meu celular. Enquanto isso, você já vai deixando o like nesse vídeo aqui, se inscrevendo, porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Tá saindo um vídeo meio-dia, tá saindo um 4 horas da tarde e tá saindo outro às 8 da noite. Então, fica aí com o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, então, vamos ligar aqui pra ela. Vamos tentar encontrar com ela, né? Vamos ver aqui se ela vai me atender. Tá ligando. Tô chamando. Oi? Alô? Oi, quem é? Oi, é o Mike? E aí? Tudo bem? Opa, tô bom, né? E aí? Como que você tá? Eu tô bem também. Tá bem? Não tá brava comigo aí não, por causa do vídeo lá? Não, né? Não. Já passou. Nossa, desculpa, viu? É... Eu queria te dar uma carona aquele dia, mas... Só tava com um capacete. Nossa, eu levo dois capacetes tantas vezes, né? Aquele dia eu tinha que ter levado dois. Justo naquele dia esqueceu. E você tá aprontando o que aí? Ah, eu agora não tô fazendo nada. Ah, pensei de repente, sei lá, gente, dar uma volta aí, tomar um sorvete, trocar uma ideia. O que você acha? Vamos, pode ser. Pode ser? Pode. Ah, da hora então. É... Esse número aqui é meu WhatsApp. Eu vou te chamar, vou te mandar uma mensagem. Aí você me manda o endereço. Tá bom. Tá? Daí eu vou na cabanete branca, tá? Beleza. Beleza, então. Ó, até daqui... Então, até daqui a pouco. Né? Combina aqui certinho. Beleza. Beleza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Vocês viram, né, rapaziada? Ó. Deu boa. Ela topou. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o endereço com ela. Vou lá encontrar com ela. Vamos ver como que ela vai ser. Vamos ver se vai ser legal isso aí, né? Eu não faço ideia. Mas pra isso, a gente precisa ver na prática. Então, partiu encontrar com ela. E seja o que Deus quiser, moleque. Ai, meu Deus. E deixa o like aí. Bora lá. Bom, galera. Tô chegando aqui. No lugar que eu marquei de encontrar com ela. E... Mano. Vamos ver como que vai ser esse encontro aí, né? Vamos ver como que vai ser esse negócio. Vou levá-la ali pra tomar um sorvete comigo. E... Vamos ver como que... Como que ela vai se sair comigo aí. Será que essa menina é gente boa? Tá ligado? Porque a gente conheceu ela no... No vídeo, né? No vídeo de mendigo. Então... Não faço ideia de como que vai ser, tipo... Conhecer... Pessoalmente, assim, certinho, né, mano? Conhecemos na pegadinha. Vimos que... É bonita e tal. Olha ela aí. Olha aí. Oi. Oi. E aí? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E você? Ah, tô bem? Que loucura, né, meu? Que loucura. Vou fazer um vídeo e conheço alguém, assim, no... Do nada, né? É, tipo... Não tá vestido de mendigo hoje? Então, é... Tive que tirar aquela roupa, né? Tava muito quente. Tá muito calor mesmo. Uma roupa mó quente, meu. Aquele cabelo lá. Agora você viu, né? Agora eu tô sem aquele cabelo. É. Não podia falar pra você que eu cortei, né? Mas na verdade eu não cortei, não. Era só peruca mesmo. Assim tá bem melhor. Assim tá bem melhor? Tá bem melhor. Aquele cabelo Black Power lá? Livre, né? Aquela é style, não é? É. Não é estiloso? É nada. Não é não? Não. Ai, ai. Parece que eu falho. E você contou pra alguém que caiu no meu teste? No mendigo ou não? Contei. Contei pra uma amiga minha. E o que ela falou? Ela deu risada. Risada? Deu risada. Ela não falou que você devia, sei lá, me dar uns tapas, coisa do tipo. Não? Não. Não? Ah, menos mal, né? É. É raro eu conhecer alguém assim, sabia? Num vídeo igual esse. É. É difícil, hein? É difícil. É assim. É porque geralmente o povo fica bravo, né? É. Geralmente o povo... Como é que ele... Nunca aconteceu? Do quê? De conhecer alguém? Alguém ficar assim. Ah, já aconteceu, sabe? Mas tem tempo? Tem tempo. É que mais fácil as pessoas ficam bravas assim, tipo... Querer... Bater... Chutar a moto e tudo mais, do que às vezes... Por questão do dinheiro. Do que às vezes querer fazer amizade, né? É, o dinheiro também acho que talvez às vezes o deboche, né? Porque você vai lá e pede o dinheiro e... Verdade. E quando vê, sobe lá na... E você não tem medo? Do quê? Imagina, alguém rouba, tipo... Já... Já aconteceu, já? Já aconteceu? Já aconteceu? Teve uma vez que... Que eu tava de carro... E aí aconteceu isso. Pô, tiozinho, o tiozinho trancou nós aqui, hein? Nossa, tirou a fina da fina ali, hein? Mas também o que esse cara tava aprontando, meu Deus do céu. Virado aqui num lugar nada a ver, cara. Olha, o tiozinho me ferrou aqui, hein? Acho que vai subir meio fio, hein? Aí a sorte caiu com a verdade. O que é isso, tiozinho? Tomar um sorvetinho aqui, né? Você falou pra mim que gosta de... Sorvete. Sorvete. Sorvetinho, né? Já aconteceu na tarde. Devia ter vindo de moto, né? Pra dar uma celeira assim com o Sena Garu. Pra você passar um medo. Eu gosto de moto. Você tem medo de moto? Não. Tá? Gosta? Gosto. Tem medo de empinar assim, com o tipo ou não? De empinar eu tenho. De empinar você tem? Tenho. Opa, beleza? Você gosta de qual? Baunilha. Baunilha? Bom, é... Dá um casquinho pra mim, uma de baunilha e dá um mista. Uma de baunilha e uma mista? Mais alguma coisa? Só. Que é a mesma coisa? Isso que é isso. Era virada na copinha, tudo bem? Oi? Ela é virada na copinha, tudo bem? Beleza. Qual é o seu nome? Mike. Poxa, ele pergunta o meu nome e ele falou que é... Eu falei Mike, né? Mas me chama de Michael. Eu não entendo. Eu não falo meu nome errado. É Mike. Michael, Mike, Marco, menos Mike. Mas é Mike mesmo. É Mike. Beleza? Cartão? Crédito mesmo. Crédito. Crédito. Valeu, hein? Obrigada. Ô, mas é... Você é tipo assim, você é 100% solteira, você fica com alguém? Eu acabo ficando com uma pessoa. Você tava? Tava. Mas faz tempo isso? Não. Meu Deus, como que você sai comigo assim? Mas você não tá ficando mais? Não. Só ficando, né? Ô, Michael. Oi? Ô, Mike, eu tô com uma casquinha mista, tô sem. Pode ser de baunilha ou de leite? Pode ser, pode ser. Qual que você quer? Doce de leite. Uma de doce de leite e uma de baunilha. É. Perfeito. Nossa, eu gosto de doce de leite, hein? Mas tava... Agora tô solteira. Mas só tava dando uns beijinhos assim, só. Mas quase foi um namoro. Quase? Meu Deus do céu. Será que eu não tô quase morrendo aqui, não? Não. Agora já acabou. Agora acabou? Não, menos mal, né? Mas agora tá livre ali. Sim. Livre, leve e solta. Livre, leve e solta. Muito solta ou muito livre? Mais livre. Mais livre do que... É colocar no suporte? Pode ser, pode ser. Pode ser. Sempre bom, né? Valeu, Marcos. Obrigado, hein? Falou. Bom, você viu que eu tava gravando, né? Tem problema? Filmar esse encontro nosso? Não. Não. Eu pensei assim, falei, velho, já acabou de encontrar com ela, né? De repente, sei lá, podia filmar esse nosso encontro, hein? Se você quiser que eu paro de gravar. O que você tá? Oi? Você tem namorado, não? Não, 100% solteiro. Tem que eu tô namorado, né? Não, tem. Na verdade, eu tô procurando. Se você quiser, pode ser uma candidata. Pode? Pode. Se inscrever muito, né? Você vai se inscrever? Mas você já tá na frente dos outros candidatos? Você tá aqui junto comigo? É? É. Vamos lá. Ponto. Mas você já namorou, sério? Já. Quanto tempo? Eu namorei 8 anos, tá? 8 anos. 8. Foi bastante, hein? Eu fiz só 2. Como que come a casquinha desse jeito aqui? Comer ela do fundo? Deve ser, né? Não entendo por que eles dão assim também. Comer a casquinha pra... É por causa do Covid. Comendo casquinha desse jeito, você não pega Covid. Deve ser isso. Vai ter um... Você tem um papelzinho. Comer o Ciclo. E aí? Tô bom. Tô bom, mano. Acho que vou fazer o seguinte. Você tá com vergonha, né? Você viu que eu tô gravando, você tá com vergonha. Hum. Vou parar de gravar. Por quê? Para de conversar essa candidatura sua, namoro aí. Não, pode gravar. Mas eu acho que eu vou cortar, né? Por causa da candidatura, né? Não é preciso fazer um processo seletivo. Candidatura. Essa candidatura. Bom, galera. Voltei aqui pra casa. Tomamos ali um sorvetinho, né? Comenta aí o que vocês acharam, mano. O que vocês acharam dela? A gente conversou ali por um tempo. Trocamos uma ideia. E acho que foi o suficiente aí pra gente se conhecer, né? A menina é gente boa, bonita, simpática, morenona. Meu amigo, ela é uma forte concorrente mesmo. Pra quem sabe, uma futura namorada, né? Quem sabe um dia nós não criamos uma série aqui no canal. A futura namorada do Mike021. Essa série vai ser difícil sair uma ganhadora, hein? Porque eu vou te contar. Pai tá exigente. Pai exigente. E também vou te contar. Não é fácil achar uma mina que queira namorar que não seja interesseira também. Então, por isso, mano. Fica a dúvida aí. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse vídeo aqui de hoje. Eu vou tá lendo aí o comentário de todo mundo. Então, capricha aqui embaixo nos comentários pra gente dar uma olhada. Bom, gente, vou encerrando esse vídeo por aqui. Tô muito feliz. Foi da hora o encontrinho. Logo, logo, eu tô de volta. Então, fica ligado aqui no canal. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí